Pessoal, vamos falar sobre o caso do Felipe Neto, que desde a separação com a Bruna, aquela questão toda, ele está se sentindo em depressão. Vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por Profrevolt e Batman Cap e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo também. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o Felipe Neto se pronunciou depois de alguns dias dizendo que está com depressão, estou no fundo do poço, estou conseguindo sobreviver com a ajuda de amigos, família e medicamentos e coisa e tal. Eu caí, caí legal mesmo, estou lá no fundo do poço e coisa e tal. Ele está falando aqui um monte de coisa. O fato é o seguinte, tenha em mente que isso daqui agora, tudo que vai acontecer daqui para frente entre o Felipe e a Bruna, agora é questão de advogado. Certamente esse tipo de posicionamento que ele colocou é uma reação da turma de marketing dele. E do jurídico dele, eles já estão traçando a estratégia de menor perda nessa história toda. Evidentemente, ele sabe que ele vai sofrer uma perda, tanto em termos financeiros, na separação, como também em termos de imagem, que é uma coisa importante. Para alguém que trabalha justamente com a própria imagem, como é o caso dele, é uma coisa crítica você entender a perda dessa confiança e coisa e tal. Então, ele certamente está tratando esse tipo de coisa já. Aqui, tenha em mente que esse tipo de declaração claramente foi plenamente planejada entre o advogado e a consultoria de marketing dele. O Felipe é um cara muito competente, você pode acusar ele de um monte de coisa. Eu, particularmente, discordo de muito do posicionamento político dele. Mas é claro que pela própria trajetória dele, ele é um cara competente na hora de fazer vídeos, de se comunicar com o público. Mas ele já está num outro patamar. Ele já está numa situação em que ele tem uma equipe de marketing, ele tem uma equipe jurídica. Então, ele está sendo aconselhado. Tudo isso daqui que vocês estão vendo já deixou de ser autêntico dele, já deixou de ser ele falando as coisas, para se tornar agora a conversa entre advogado, equipe de marketing para amenizar o dano e coisa e tal. Bom, eu não sei como é que vai ser isso daqui. Eu não fico feliz com ninguém estando em depressão, esse tipo de coisa. Acho muito triste. Até porque eu sei que é uma coisa que realmente pega, uma coisa que realmente é muito ruim. Tem muita gente que tem depressão, de verdade. Olha só, eu não estou dizendo que ele não esteja em depressão. Pode ser que ele esteja em depressão mesmo. A questão é, comunicação, falar que está em depressão, isso é certamente uma decisão da equipe de marketing e equipe jurídica. Se ele está mesmo em depressão ou não, aí é uma coisa que só quem é próximo dele que vai saber de verdade. Eu tenho certeza que ele sofreu um baque, se isso foi suficiente para colocar ele em depressão. Porque depressão não é brincadeira também não, tá gente? O pessoal às vezes confunde. Ah não, estou muito triste hoje, estou com depressão. Não, não é assim. Estar triste. Todo mundo está triste. Tem dia que você está mais abalado, tem dia que você está menos abalado. Depressão é uma outra coisa completamente diferente. É um estado de tanta ansiedade, de tanta problemática, tanta tristeza, que a pessoa não consegue sair daquele negócio. Toda tristeza tem um ciclo natural. Você fica triste, fica triste um tempo e depois sai disso naturalmente. Algumas vezes leva alguns dias, outras vezes leva algumas semanas, mas todo mundo passa por isso. A vida nossa não é constituída apenas de alegrias. Então é preciso tomar cuidado com essa palavra depressão aqui, que certamente ele está usando isso com um certo exagero na manchete. Eu não estou dizendo que ele não esteja. Pode ser que ele esteja. E se for isso, eu desejo melhoras a ele, não quero mal a ninguém. E no final das contas, o que eu quero, o meu ponto com esse vídeo é falar para vocês o seguinte, olha só, isso daqui não tem a dúvida. O que ele está sentindo ou não é outra história, mas a comunicação à imprensa, o ele falar que está com depressão, isso foi decisão jurídica da equipe de marketing. Então, no final das contas, isso daqui ele fala um monte de coisas aqui, que não sei se precisa de acompanhamento psiquiátrico, mediação, medicação, enfim, vamos entender. Vamos ver onde é que vai dar isso daí, mas aqui também ilustra um ponto que eu acho importante. Isso é um ponto que muita gente leiga não tem a exata noção, mas o fato é, quando alguém ameaça de colocar na justiça, a primeira coisa que você tem que fazer é arrumar um advogado, porque um erro que muita gente comete é, por exemplo, isso é só uma situação, um exemplo, não estou dizendo que é a única situação, nem que é uma situação muito comum. Você tem um empregado e o empregado ameaça te colocar na justiça. Ah, me dá um aumento ou eu vou te colocar na justiça. Meu amigo, neste momento, a coisa que você tem que fazer é falar, olha só, dá um tempo, eu preciso conversar com uma pessoa, depois a gente continua essa conversa e liga para o seu advogado imediatamente. Uma vez que entrou a palavra justiça, processo ou qualquer coisa do gênero na conversa, a partir daí, meu amigo, é só advogado que deve gerar a coisa. Por que isso? Porque o fato é, é muito comum a outra pessoa que falou isso já estar com o advogado e ela vai fazer exatamente o jogo que é o seguinte, é muito comum inclusive em contratos de trabalho isso, ela vai tentar te convencer a dar o máximo de dinheiro para ela possível e no final vai entrar na justiça do mesmo jeito. Então ela vai falar, ah não, se você me der 10 mil reais eu não entro na justiça. Aí você fala, não, beleza, então tá bom, tá aqui 10 mil reais para a gente não ter complicação e ótimo. E aí a pessoa, no dia seguinte, depois que pegou o dinheiro, vai lá e entra na justiça. Isso é muito comum. Os advogados fazem isso, eles pedem para a pessoa, não, primeiro conversa com o seu patrão, tenta tirar dinheiro dele lá, tenta fazer ele pagar para você alguma coisa, que aí depois, em seguida, a gente entra na justiça trabalhista. Isso é muito comum de acontecer. Então, veja, eu não estou aconselhando ninguém a fazer nada, isso aqui não é aconselhamento jurídico, o que eu estou falando é, procure o seu advogado no seu caso, porque pode ser que o caso não tenha nada a ver mesmo. Pode ser que seja só uma pessoa que usou a palavra processo, justiça, coisa e tal, de maneira aberta aí, né, de uma maneira, sei lá, exaltada pela situação. Mas é sempre bom, nesses casos, você ter algum aconselhamento, porque a partir daí, meu amigo, a partir do momento que você sabe que o outro lado está disposto a entrar na justiça, aí não tem mais negociação. Negociação tem que ser feita com muito cuidado, né. É melhor você não dar nada na hora e vai para a justiça, e aí vamos ver na justiça quanto é que a justiça acha conveniente ter isso daí. Também, de novo, não preciso dizer que na ética libertária, isso tem uma visão diferente, na ética libertária, em tese, vale o contrato, então não tem essa loucura de CLT com milhares de regras aleatórias e subjetivas e o direito do trabalhador não ter que provar nada, basta ele dizer que, na verdade, a maior parte dos juízes já aceita, né, aceita, testemunha de colega, beleza. Tem um outro cara que foi demitido na empresa também, testemunha a favor, pronto, já está valendo. Então, é uma coisa realmente complicada, a justiça trabalhista brasileira tenha isso em mente, mas esse conselho não vale só para a justiça trabalhista não, tá, vale também para civil e coisa e tal. No momento que a outra parte falou em processo, justiça, advogado, não sei o que lá, acabou a conversa. Procure o seu advogado, que isso minimiza a dor de cabeça que você vai ter daqui pra frente. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.